Hoje eu fui fazer minha primeira tatuagem! Eu tava muito animada, como vocês podem ver, né, no carro. Então já fui me arrumar, colocar minha roupinha, tchau, meu look. E já fui almoçar, porque eu não sabia que horas que eu ia comer de novo, né? E eram 10 horas da manhã. Nunca comi tão cedo na minha vida. Aí já tava pronta, fui pegar meu Uberzinho pra poder ir pro estúdio. Cheguei no estúdio, já começou a me dar crê de ansiedade, nervoso. E o Lucas, que é esse aí que fez minha tatuagem, tava discutindo as ideias pra gente montar o desenho certinho, do jeito que eu queria. Vou deixar o arroba dele aí na tela pra quem quiser, quem for aqui de BH, porque ele é cabuloso. Depois a gente decidiu o desenho, já colocou aí no meu braço, mas sem spoiler. Já fomos começar a tatuagem, eu estava com muito medo, porque eu não sabia se eu ia sentir muita dor e tal. E não vou mentir, doeu, doeu. Mas foi bem insuportável, bem mesmo. Menos no final, no final eu já tava pedindo quase pra Deus me levar, porque tava quase morrendo. Mas valeu super a pena, porque, gente, vocês não estão preparados. Vocês não estão preparados! Olha que lindo que ficou, gente, tô apaixonada. Eu fiz essa tatuagem em homenagem ao meu pai, mas se vocês quiserem uma parte 2, eu explico o significado. Mas é isso, eu amei muito minha primeira tatuagem. Quero saber o que vocês acharam, coloca aí nos comentários. E já sigam o Lucas aqui no TikTok, lá no Instagram, porque ele é incrível. Ele fez a minha tatuagem, fez a do meu irmão, vou mostrar pra vocês. Sério, sem condições. E eu confio no trabalho dele de olhos fechados, sério, super indigo. Mas foi isso, agora eu tô me achando. Vou ficar esfregando minha tatuagem na cara de todo mundo. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver eu fazendo minha primeira tatuagem. É isso, um beijo! Tchau!